Os casos de febre amarela no Brasil aumentam mais de 60% em uma semana. Doença matou 81 pessoas desde julho do ano passado. A ação policial termina com 3 mortos e 13 detidos na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Essa foi mais uma ação para prender bandidos suspeitos de assassinar agentes da polícia civil. Morador mata porteiro e sai atirando dentro do condomínio, na Grande São Paulo. A defesa de Lula pede habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é evitar a prisão antecipada do ex-presidente. O Ministério Público apresenta a 21ª denúncia contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Menino de 7 anos é algemado pela polícia dentro de uma escola, nos Estados Unidos. Corpo de ator de seriado americano encontrado no Rio, também nos Estados Unidos. Aliado do governo, o deputado divulga vídeo em que toca a guitarra contra a reforma da Previdência. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Três criminosos morreram e 13 foram detidos numa operação da polícia na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. É, o objetivo era prender os envolvidos na morte de dois policiais. A polícia fez hoje uma operação para tentar prender os criminosos envolvidos no tiroteio que matou um garçom no Rio de Janeiro. Imagens do bar em que ele trabalhava mostram o pânico em uma das ruas mais movimentadas da cidade. O ex-guarda civil metropolitano matou a tiros o porteiro do prédio em que mora, em Cotia, na Grande São Paulo. Imagens das câmeras de segurança mostram um homem atirando na guarita, recarregando o revólver e depois disparando contra apartamentos do condomínio. Começou hoje em São Paulo o julgamento do pai acusado de matar a filha, Sofia, de quatro anos, em dezembro de 2015. Vamos falar ao vivo com a repórter Kalina Sabino, que acompanha o júri. Boa noite, Kalina. Quais testemunhas falaram hoje no caso? Boa noite, Raquel, e boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. Obrigado, boa noite. Em Porto Alegre, dois acusados de estuprar, matar e esconder o corpo de uma menina de cinco anos dentro de um sofá estão sendo julgados hoje. O governador do Ceará, Camilo Santana, foi à Brasília buscar ajuda federal no combate à crise e na segurança pública do Estado. Janeiro nem terminou e mais de 400 pessoas foram mortas, 30% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Vamos então agora falar ao vivo com a repórter Juliana Marcial, que está em Fortaleza, em frente à sede do governo estadual. Boa noite, Juliana. O que ficou decidido na reunião entre o governador do Ceará e o presidente Michel Temer? Boa noite, Raquel. A reunião terminou agora há pouco. Obrigado, boa noite. Em uma semana, o número de casos de febre amarela subiu 64% no país. 81 pessoas morreram com a doença desde julho, a maioria no estado de São Paulo. E agora, com a volta às aulas, o avanço da febre amarela virou um assunto nas escolas. A chuva forte que caiu em Goiânia matou uma pessoa. O temporal inundou a cidade, provocou prejuízos e deixou o cantor sertanejo Zezé de Camargo ilhado dentro de um carro. O último dia de janeiro será marcado por chuva forte no centro-norte do país. Além disso, os ventos úmidos que sopram do oceano mantêm a nebulosidade entre os litorais sul e sudeste. Nesta quarta-feira, dois sistemas meteorológicos comuns para esta época do ano favorecem os temporais, desde o Espírito Santo até o norte matogrossense. Hoje, a chuva forte atingiu a capital paulista e as temperaturas despencaram. Os termômetros marcaram 20 graus em pleno verão. Amanhã, no sul do Brasil, o tempo volta a ficar firme por causa do avanço de uma massa de ar mais seco. A máxima chega aos 31 graus em Porto Alegre. O SBT Brasil tentou ouvir a Santa Casa de Misericórdia sobre o equipamento quebrado, mas não obteve resposta. A Secretaria de Saúde do Pará afirmou que os equipamentos de ultrassom estão funcionando, mas não comentou a demora para a realização de exames. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende abordar o bom momento da economia americana e a situação dos jovens imigrantes ilegais durante o tradicional discurso à nação que fará daqui a poucas horas no Congresso americano. Eula Rocha. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por lavagem de dinheiro. Esta é a vigésima primeira vez que Cabral é denunciado em desdobramentos da Operação Lava Jato. Ele já tem quatro condenações. A nova denúncia aponta mais de 200 atos de lavagem de dinheiro e cita Sérgio Cabral como chefe de uma organização criminosa. Outras seis pessoas foram denunciadas hoje. A defesa de Cabral disse que a denúncia recicla material de outros processos e se baseia em teorias e nas palavras de delatores. O governo federal estuda votar a reforma da Previdência mesmo sem a garantia dos votos pela aprovação. O presidente Michel Temer vai discutir o assunto agora à noite com líderes partidários. A coalizão liderada pela Arábia Saudita pediu um cessar-fogo imediato na cidade de Aden, no Iêmen. Há três dias a região tem sido palco de confrontos entre separatistas e tropas do governo. A farra das ligações de telemarketing está com os dias contados, pelo menos no Rio de Janeiro. Pois é, uma lei estadual determina novas regras para as empresas e limita o horário das ligações. O Superior Tribunal de Justiça acaba de negar o pedido do ex-presidente Lula para não ser preso após os recursos da segunda instância no caso do Triplex. Quem tem os detalhes dessa decisão ao vivo de Brasília é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Qual foi a alegação do ministro Humberto Martins? Oi, Raquel. Boa noite a você. Boa noite a todos. E veja a seguir. O menino de sete anos é preso e algemado dentro de uma escola nos Estados Unidos. Você vai ver já, já. Um vídeo que mostra um menino de apenas sete anos algemado por policiais dentro de uma escola provocou discussão nos Estados Unidos. Pois é, esta cena já foi vista mais de três milhões de vezes na internet. E hoje começa a segunda rodada da Copa Nordeste. Alguns clubes disputam outras duas competições ao mesmo tempo. Um desafio para atletas e também para as comissões técnicas. O ídolo Diego Lugano está de volta ao São Paulo. O ex-jogador uruguaio agora faz parte da diretoria do clube. O prefeito de São Paulo, João Dória, reuniu-se com representantes das empresas de transporte por aplicativos para discutir alterações na medida que regulamentou esse tipo de serviço na cidade. Um dia depois do começo da fiscalização, o prefeito já anunciou mudança num dos pontos mais polêmicos da regra. Segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério dos Transportes, o melhor aeroporto do país está na região sul. E o pior também, na opinião dos entrevistados. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.